O cara aqui vai dar, mantém essa, o tagou com a mão junta, fica assim mesmo, de lado, só que você vai dar uma olhada para mim, isso aí. Não, eu vou querer fazer, a mesma coisa, mantém essa lateral, você está usando essa luz aqui, tenta botar na forma que você olha para mim, isso, olha, olhando para mim, aí, isso, da esquerda, consegue fazer, vamos fazer uma bem lateral, aquela que eu queria, vamos ver, vai virar mais franque, não, totalmente com a luz de lado para mim, olha, vou botar ele olhando para a luz assim, a sério, encarando, aqui, olha, aqui, ele olhando, Obrigado.